As mãos que guardam traços de muitos feitos pelo nosso país. O olhar que vive uma vida de sonhos, alegrias, lágrimas e tristezas. Os passos que seguiram caminhos conhecidos ou nunca percorridos. Agora, escondendo entre as rugas e os cabelos brancos, os passos tão apressados de outrora deram lugar às pernas cansadas. Tudo passa como num piscar de olhos, mas por dentro sente-se atemporal, com vontade de realizar coisas inacreditáveis. Amar, namorar, contar piadas e sair com seus melhores amigos longe das horas contadas para voltar. Para alguns, a velhice não dá o direito de sonhar como jovens. Mas para outros, a vida continua cheia de sonhos. Afinal, passamos mais tempo adulto do que jovens. Amor, carinho, atenção e vivência traçam linhas direcionadas para uma terceira idade mais feliz e humanizada. Desde a criação, o Centro de Convivência para Idoso tem demonstrado amor e respeito pelos idosos xinguarenses. Onde as pessoas fazem o convívio com o amor para as pessoas que mais precisam. Este sentimento de amor e ajuda ao próximo tem garantido parceria com algumas empresas, órgãos estaduais e federais para o fortalecimento de vínculo destes idosos. Por trás de tudo isso, existem pessoas que têm contribuído para que não falte calor, carinho e amor para estes brasileiros que já fizeram muito pela nossa pátria. O canseiro começou a chegar, eu fui parando mais, encolhendo mais, afastando mais do serviço, pesado. E aí comecei a ir lá, uma vez, duas, uma vez eu ia, uma vez, vai ao vento, eu ia duas vezes. E comecei a achar bom aquilo. E aí, para mim, foi muito bom eu ter conhecido aquele evento lá, que é muito bom. O respeito, o carinho que esse pessoal tem com a gente, né? Sete anos que nós estamos participando lá, eu e meu esposo, né? Estou gostando demais, né? No dia que eu não vou lá, eu acho, assim, faltando alguma coisa. Eu estava depressiva, eu não estava conseguindo trabalhar mais. Eu só vivia no médico, aí eu nunca mais fui no médico. Eu estou trabalhando, estou fazendo, eu sou costureira, eu costuro, tenho uma lojinha. Então, eu ficava o tempo todo, era chorando, entendeu? Essa era a minha profissão, chorar. E agora não, é sorrir. E trabalhar, e me divertir com meus amigos, com a minha família. Nossa, tudo de bom. A velhice é um vento que nos toma no seu halo feliz de ensombramento. E nós depõem do que se deu a obra somente o modo de não sentir o tempo. Se não no ritmo interior de a sombra passar a transparência do momento. Mas o momento de que baniram horas, o hábito e o jeito de estar vendo para muito mais longe. Para de onde a obra surge. E a velhice nos ilumina o vento. Fernando Equivarria